Música Conselho-Ministro aprova a proposta de alteração lei CAC com a coro mínimo no mandato comissário. Antes que o Parlamento Nacional decidisse a eleição comissário CAC, mas também a dia fala que o deputado será na prensa e corum. No Parlamento Nacional decidiu falar que o senador recensei a fulano em março, mas também a dia a eleição refere que a pronúncia se bancada Fretilin. O Parlamento Nacional aprova a alteração de competência comissária antes da eleição. Também o Parlamento Nacional continua dada a eleição comissária CAC durante a etnia de resenção. A situação é a semana que o vice-ministro do assunto parlamentar Adérito Hugo apresenta o Conselho-Ministro e o primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão apresenta a iniciativa de alteração da lei CAC. Também a reunião do Conselho-Ministro do 4º governo aprova a proposta de alteração da lei nº 1º para a Rihon Rua Cian com a comissão anticorrupção e o alteração do artigo Rua Nebedefine com a coro no mandato comissário CAC. A perspectiva do governo quando a Rihon acompanha primeiro correspondência, segundo correspondência, na vez que ela consegue ir a consenso, que referência-nos para a correspondência na vez que o executivo e o 8º governo apresenta a lei estrutura anterior na vez que a conseguimos ir a andamento. Então, a minha Rihon está lhe tendo a lancer o que para que for andamento o funcionamento normal da comissão anticorrupção e a tina ainda não. mas a Rihon está precisando alteração do artigo que é importantíssimo e a perspectiva do governo para a alteração para o fundamento do processo que são comissários comissão anticorrupção mas o artigo será quando há requisitos para a prensa e corrupção e a cessação de mandato comissários de nós e a gente precisa fazer uma redefinição do artigo quando há cessação de mandato e a lei e a lei atual até que a cessação mandato comissários de nós rotu automaticamente quando o mandato rotu rotu na relação do regime atual e a lei para a experiência e acompanhamento para a implementação do regime e a prática a lei que está precisando de alteração mandato comissários de nós rotu mas a lei aguarda até novos comissários tomar depósito proposta alteração ao governo na semana hoje se submete para o Parlamento Nacional o de ralo de discussão o de arruca para o Presidente da República promulga Santina de Jesus Marito da Costa GMN